Música Mina, menina de Minas A Grazi está aqui, obrigado Grazi Era essa gracinha que vocês estão vendo Mais uma vez estou com Nia Piinho A nossa, que já está se tornando a Bituê, assistente Já tem um fã clube Já estou dando autógrafo A Grazi tem um estilo completamente dela Ela é mineira, eu adoro o mineiro Pelo jeito legal de eles receberem primeiro Eu acho que o mineiro é o povo que mais sabe e gosta de receber Aquele queijinho você vai É gostoso E a principal característica dos mineiros É aquele negócio do papo, o contador Eu adoro o Ronaldo Praga Porque ele é um grande contador de histórias E as palestras dele são Cada desfile ele faz do desfile histórias E das histórias a palestra dele Fala um pouquinho da história O mineiro tem sempre assim Ele costuma falar A gente tem sempre alguma coisa pra dizer Mas a menina de Minas Ela é Tentei resgatar a essência mineira De ser Como o ser mineiro O mineiro gosta de coisa extravagante Mas o mineiro ao mesmo tempo ele é recatado Ele tem essa ambiguidade meio barroca Que faz da peça dos estilistas mineiros O mineiro convive com barroca no dia a dia No dia a dia Ele gosta de ao mesmo tempo Você vai pras noites mineiras Na capital, em Belo Horizonte Eu me recordo bem da minha família Que era muito glamuroso Mas ao mesmo tempo o mineiro é bem caipirão Por outro lado Na minha infância eu convivi com isso Sabia que em Belo Horizonte tinha a glamour girl? Existe até hoje Era um concurso Pra eleger a mulher com maior glamour Acredito, isso era muito mineiro E se tem duas cidades Que eu adoro a mulher se vestindo Eu acho as mulheres extremamente elegantes Uma é Minas É Belo Horizonte E a segunda é Curitiba Eu não sei a ordem Quem é mais, quem é menos Mas em termos de elegância É verdade A mineira e a curitibana são Elas, a mineira é extravagante A curitibana é classuda É, pra falar da certa Eu senti isso em Curitiba Quando eu fui fazer alguns eventos por lá E eu via isso E a marca, vamos lá A menina de Minas Eu sempre gostei muito de acessório Já fiz roupa Trabalhei com roupa Mas a minha história sempre correu Em volta do acessório Porque minha mãe é artista plástica E eu sempre gostei do não tecido E com o tempo eu fui descobrindo Que a minha grande paixão Desde pequena Que aí eu fui resgatar lá atrás Eram os acessórios de cabeça E eu gosto da versatilidade do acessório O acessório é capaz de mudar a história de uma roupa Às vezes você está com humor Você não precisa de muito para ter um guarda-roupa versátil Você precisa de bons acessórios Um bom colar Às vezes de um chão bem elegante Me conta o que é isso Acessório de cabeça Eu conheço a celular de cabeça para noiva É, então Quer dizer A grinalda Os arranjos Isso Na verdade Não é Tirando o chapéu Essas coisas O arranjo de cabeça Ele era muito usado Nos anos 20 Principalmente na era Chanel Que ele era indispensável Quando era uma coisa assim De Que parte da sociedade você faz parte O acessório de cabeça Ele distinguia as pessoas Os homens com chapéus O tamanho da cartola E foi se perdendo com o tempo Nos anos 70 Se usou muito Também tentaram resgatar Mas ele se perdeu Que agora Retomou Está em ascensão Desde os chapéus Até as casquetes Que a gente chama Que é o nome Mais retrô Da história Dos mini chapéus Que são mini chapéus Na verdade Eu trouxe um aqui Ele está dentro Da nossa coleção nova Ele é um Esse aqui Pode ser considerado Um arranjo Não só uma casquete Ela não é tão Retrô Mas ela é super moderna E Eu posso te pedir um favor Vamos usar A Lia Para isso Na top Vamos tirar aqui Então Vamos lá Eu saio de perto A tiara serve para facilitar um pouco A colocação Do adorno Fica na sacada É Então Você não precisa puxar o cabelo Como se fosse uma tiara infantil Mas ela só serve para Poder encaixar bem na cabeça Você ajuda ali? Ajuda Fica mais fácil para você Isso Está vendo? Então ele dá Agora nessa época Eu fiz essa peça Eu fiz essa peça Inspirada mesmo Na coleção Atual nossa Você vê que muda A história Você vai num baile Chiquetésimo Com um pouquinho Eu falo assim A pena Ela é uma coisa extravagante Ela é para puxar a atenção mesmo Mas esse aí A gente fez Para Eu fiz uma linha Para o baile Para os bailes Glamurosos de carnaval O baile que a gente teve Na passada da Vogue Exato Foi justamente inspirado Para essa linha E me conta E no dia a dia Você tem alguma peça Que você pode usar? Essa peça Particularmente Eu usaria no dia a dia Mas A gente está falando De uma pessoa Que gosta de Coisas extravagantes Uma pessoa mais Se você tira Diminui Esse volume De penas Você tem uma peça Super sóbria Você tem uma peça Com uma estampa De veludo Com uma pedra Que dá uma sofisticação E uma chapa de ouro velho E o legal é que se acompanha Isso daqui É quase um animal print Também É Que é uma tendência agora É uma tendência E as pedras Tudo Eu acho que é legal Exato Então Essa coleção nossa Que no site Tem bastante coisa Como é que é o site? Quem quiser acessar É Menina de Minas Menina de Minas Exato Menina de Minas Ali é tapão Do WW Da Menina de Minas Inclusive fala Quem já está aí Bom a gente está aqui Com a Laura Boa noite Laura Boa noite Laura Gostaria de saber Em que ela se inspira E qual a tendência Da nova estação Na verdade A grande inspiração Da Menina de Minas Não pode deixar De falar do barroco Tem essa pegadinha Artesanal Que é a minha grande história Com a moda E o barroco mineiro Mas essa coleção Especificamente Eu coloquei um tema nela Que chama O Reino No site tem direitinho A explicação da coleção E também da história Da coleção Que a gente dividiu Ela em três momentos Que é a monarquia Que é uma coisa mais glamourosa E a guarda Que é uma Que vai ser uma coisa Meio militar E também A plebe Que vai ser Uma coisa Meio Um estilo Meio mistura De estampas Então assim A gente dividiu Em três momentos Porque o acessório Ele tem que acompanhar As tendências de moda Mas ele tem que ter Poder de mudança Além do cabelo Quais são As outras peças Por onde você caminha Eu gosto de trabalhar Muito com a parte superior Hoje eu estou com um cinto Esse aqui também É um cinto Levanta um pouquinho Licença Aqui Ele é um cinto Que também é para Marcar bastante a cintura O vestido Como se fosse um corcelê Um cinto largo Todo trabalhado com pedraria E renda Que a renda também É uma coisa muito bacana Nessa coleção É muito É Até abutuamento do cinto Não sei se dá para ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Lindo Gente é É um abutuamento Com elástico Com retrô Com retrô E vai numa pedraria Muito legal Muito legal E ela está muito bem vestida E também Aí também dentro Dessa linha Essa aqui é uma linha Que acompanha A monarquia E essa aqui também É uma outra linha Que eu gosto muito Eu gosto muito de peça versátil Na verdade Porque eu acho que Essa é a proposta do acessório É você sair de um De um De um lugar para o outro Com 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 elegância Né Então nessa história Eu também trouxe aqui Uma peça bem bacana Para poder mostrar Que é um colete Que esse foi Que legal De pelo Também uma tendência Muito bacana Agora da circulação de inverno Que esse colete Ele tem oito formas Diferentes de vestir Vamos ver Levanta Mostra para a gente Eu tirei isso aqui Para não ficar tanta Vamos lá Levanta, Lia A Lia vai ser Meu modelo É Só modelo Ele pode ser Um colete Que você abre E aqui Enfia A cabeça Bate A butoa E ele Parece um Colete Meio que de Salva vidas Né De 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 Da guarda mesmo Né Real Que a gente Você sabendo Pô É Eles tem Um botãozinho Exato É uma roupa de balada Também Né Exato O que você acha Que é Sim Sabendo fazer aqui Seria na boa A produção A criatividade Também É um negócio Que é Não é só No criar a peça Mas também No vestir a peça Né Então ele tem Essa coisa É bem bonito É uma armadura É uma É uma É uma Você tem Diferentes formas De você interpretar Essa peça Então ela E essa tendência Também Do animal Com uma coisa Que não Que é ecológica Né Que é o pelo Sintético Pra gente também Não sair fora Da tendência E Essa é uma maneira Tipo Esse colete Dessa Dessa proposta Sem precisar Desmontar A linha inteira Dá pra girar Ele aqui E transformar Numa pachimina Né E colocar Coloca o braço Pode colocar o braço Por dentro Isso Tá vendo E ele esquenta Né Esquenta Olha Do dia de hoje Né Dessa Dessa mesma maneira Tem como jogar Com uma Um print Vamos lá Expert Na peça Vamos lá Vamos puxar por aqui Na verdade O design Eu chamo de design Eu detesto Chamar de Militeria Ele ganha Um espaço maior Que a Essa peça É muito interessante É muito legal E de cachecol Que eu adoro Um trem no pescoço Eu acho que é A grande pegada Do Do inverno Né E principalmente Quando se trata De uma coleção Inspirada em Em reino A gente tem Muita coisa No pescoço Eu adoro Também Aqui também Uau Fica bem cheio Faz tipo Toda pronta Né Paula E o toque Gostoso Né Então a gente preocupa Também Usar Dá pra colocar Um broche Bonito Fazer um arremate Aqui Com uma produção Legal É uma peça Versátil Até assim Pra reagir Eu acho muito bacana O caminho Que vocês estão indo Saindo um pouco Do comum E pesquisando Eu acho muito legal Esse trabalho De pesquisa E desenvolvendo Materiais Novos Olha que gostoso Eu tenho Parece um pelo Eu tenho uma amiga Que é de Ribeirão Preto A Márcia Camar E ela tem uma marca Ópia Olha o toque Disso Gente O que é isso Eu gosto muito De textura Eu acho que assim A estampa em si Ela 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 É Mas a textura É muito importante O toque Né Eu gosto muito do toque O toque Vamos ver as perguntas Quem tá mais aí Tem Acho que é Acredito que Renata Porque é Rena E Acho que você deve conhecer Né Paula A Renatinha É uma super amiga minha Também de Zana Ela mora em Milão Ela Ela tá Ela tá Inclusive Contribuindo com a comunidade de moda Ela tá fazendo Todas as lojas de Milão Né Uma vez por semana Ela 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 manda Ela vai visitar Fizemos já Prada Fizemos já A Dotecabana Que mais? Ela tá dizendo aqui Que acabou de entrar no site Adorou as peças É Totalmente personalizadas E a pessoa tem que ter muita personalidade também Pra estar usando E Como é que Renata Manda um recadinho Você acha que isso pega em Milão? Pergunta pra você Renata Pega isso em Milão? Você com a tua O legal é assim A Renata não tá nem falando muito mais bem o português Ela É Apesar que o italiano é Quem que tá mais por aqui Enquanto ela Ela responde Vamos ver A Laura já falei Tem aqui a Juliana Que mora em Perdizes Falou que é a sua cliente Que adora E Não E elas vão me direcionando super Né Minhas clientes Eu procuro Tá sempre na loja Pra escutar Porque Elas vão falando Olha Graça Isso é legal Isso não é Então assim É muito bacana Ter esse contato direto Com a cliente também Né A gente também Não fica só No Bevanino Onde é que é a loja? Exatamente É Na Desembargador do Vale Em Perdizes É É uma região Que tá crescendo bastante A Desembargadora Aquela continuação da Tito É Isso Que depois vira Caiubi É Do outro lado Então É uma rua Que tá com bastante comércio agora Tá bem bacana Ela tá Tá indo Pra uma vocação Bem de roupa mesmo Né Tá Tchau